com Pedro, um amigo de longa data, como me lembrou, muito querido, um interlocutor, enfim, conhecendo outros amigos, revendo amigos e conhecendo outros, aqui com o Héctor e nessa mesa, eu confesso de saída que eu estou um pouco nervosa, porque eu sou estrangeira, ainda que eu tenha um certo namoro com a literatura, eu sou estrangeira em termos dos estudos literários, não é minha especialidade, e eu então me debruço muitas vezes sobre o texto literário, mas de forma interessada em função de questões e problemas que me acompanham em pesquisas que faço. Então, vamos lá, eu vou seguir aqui o tempo, eu fiz um roteirinho para essa comunicação que eu intitulei As Lições da Casa, sem subtítulo, então vocês devem estar se perguntando, afinal de contas, do que ela falará, não é? Mas, enfim, já anuncio a imagem, não sei se está muito claro, eu trouxe algumas imagens, eu vou falar deste livro de 54, que eu passarei imediatamente a apresentar rapidamente a vocês. Mas, antes de mais nada, eu queria confessar o caráter absolutamente exploratório e preliminar dessa reflexão, dessa reflexão inicial, em curso, não é? Eu vou dividir com vocês antes notas de leitura, que eu espero desenvolver, também com a ajuda das críticas, dos comentários que vocês, porventura, tiverem. E esse livro que eu escolhi, não é? Como objeto desse exercício reflexivo, intitula-se, precisamente, O Menino e o Palacete, é um livro de 54, que conhece uma segunda edição, em 68, de um autor que se chama Thiers Martins Moreira, que no campo da literatura de timbre memorialístico, publicou também, em 63, Os Seres, que é uma espécie de continuação desse primeiro livro. No campo, digamos, são as suas duas obras literárias, no campo dos escritos acadêmicos, ele produziu uma série de títulos, em geral, sobre literatura portuguesa, que era a sua especialidade, não é? Eu vou só mencionar dois livros, o seu primeiro livro, de 44, Camões e Fernão Lopes, e depois a sua tese sobre Gil Vicente, que ele publica em 45. Sobre o Menino e o Palacete, eu posso estar enganada, mas acho que nada foi escrito, ou praticamente nada foi escrito, sobre esse livro. Sobre o Thiers, vou me permitir chamá-lo pelo nome, estamos já um pouco íntimos, sobre o Thiers, figuram algumas biografias muito sucintas, em dicionários, em enciclopédias, que vocês podem recuperar na internet, e todas elas dizem a mesma coisa, eu vou apenas introduzir uma breve nota biográfica. O Thiers nasceu em Campos dos Goitacazes, o norte do estado do Rio de Janeiro, e faleceu em 1970, no Rio, na capital do estado. Ele é filho de portugueses, da cidade de Leixões, que migraram para o Brasil e aí se instalaram. Ele forma-se em direito, em letras neolatinas, na antiga Universidade do Brasil, tornando-se, em seguida, catedrático de literatura portuguesa, na antiga, também, Faculdade Nacional de Filosofia da UFRJ. Ele foi, entre outros, adido da Embaixada do Brasil em Portugal, e organizador do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de Lisboa, além do diretor do Centro de Pesquisas da Casa Rui Barbosa, que ele dirigiu durante muitos anos até o seu falecimento. E do ponto de vista político, o Thiers foi integralista, ele ligou-se à ação integralista brasileira, movimento inspirado, como vocês sabem, no fascismo italiano, no integralismo português, e ele se liga ao movimento integralista, à ação integralista brasileira, assim que o movimento se cria, em 1932. Bom, apenas para introduzir essa figura, algo desconhecida, mas eu vou falar do Menino e o Palacete, que é um volume magro, ele está aí, a capa, eu tenho a minha edição, aqui para mostrar a vocês, de 136 páginas, composto de três partes, as personagens, fragmentos do diálogo e a compreensão, um livro que gira, precisamente, sobre as relações entre o menino e o Palacete, relações que se estabeleceram entre 1910 e 1920, momento em que a família de imigrantes portugueses, a qual o menino pertence, passa a viver no casarão, situado, eu estou, vou tentar aqui, vou passar, eu uso o Mac, agora já não sei mais, é o botão aqui, né? Não. Pode me ajudar? Só que eu queria passar a segunda, só você me dizer onde eu passo aqui. Aqui, né? Não, aqui não. Gente, desculpe, um minutinho. Uma coisa básica, mas como vocês podem ver, pronto. Então, desculpem. Então, justamente entre 10 e 20, os anos 10, 1910 e 1920, momento em que a família de imigrantes portugueses, a qual pertence o menino, passa a viver no casarão, situado na rua Barão do Amazonas, que é essa em vermelho, aqui, é uma pinha do centro de campos, dos coitacazes, e aí, a família do menino instala o hotel Amazonas, que existe até hoje. O palacete, construído em meados do século XIX, que pertencera a João Caldas Viana, o barão de Parapetininga, foi vendido em 1910, época de crise da economia açucareira e de declínio de diversos engenhos de açúcar na região e em todo o país, época em que a família do menino, então, adquire o palacete. Palacete, vale lembrar, designa o sobrado urbano, da aristocracia rural, que migra progressivamente para as cidades, no final do século XIX, não só no estado do Rio de Janeiro, mas é também um termo de uso genérico, cotidiano no Brasil, que nomeia as casas amplas, em geral, com mais de um pavimento, das famílias abaixadas. As lições da casa, título que eu escolhi para esse exercício de leitura, dizem respeito às lições que a casa dá ao menino, que na relação com ela conhece um processo de formação sentimental, mas também as lições que a casa me dá. Não é eu que sou antropóloga e não estudiosa da literatura, e que me debrucei sobre o texto em alguns cursos sobre a memória, que eu dei na USP, voltando a ele em um concurso para promoção universitária em 2012. Eu voltei, então eu estou convivendo com esse livro há muito tempo, embora não tenha escrito sobre ele. Eu conheci o livro por intermédio de Vilmareias. O Palacete, por sua vez, eu o conheci muito antes, em passeios pelo centro de campos, que é também a minha cidade natal, isso para confessar, mais uma confissão, não é que a leitura desse livro é também o reencontro com uma paisagem familiar e afetiva. Isso posto, eu vou passar imediatamente as lições da casa, que eu vou enumerar, extraindo brevíssimas ilações de cada uma delas. São elas, assim as intitulei. A primeira lição, a arte de descrever, lição segunda, espaços da memória, lição terceira, movimentos do tempo, lição quarta, espectros, lição quinta, infância e modos de conhecimento. Primeira lição, a arte de descrever. As relações entre o menino e o Palacete, sempre gravados em maiúsculas no livro, apresentam-se como sucessão de imagens que se oferecem à contemplação daquele que as descreve, como se estivesse diante de um quadro. Um exemplo breve, ele diz na página 27, vejo agora, numa miniatura muito nítida, o menino parado, no meio da rua, barão do Amazonas, e fixado em seu gesto de impulsionar o arco, tal como se aquele instante tivesse sido pintado. Os dois seres, o menino e o Palacete, de naturezas, idades e pertencimentos sociais diferentes, são observados de diversos ângulos ao longo do relato. sobretudo o segundo Palacete, pois se trata de transmitir a imagem da casa no espírito do menino, como quer o autor. E a imagem da casa vai adquirindo forma pouco a pouco, ele vai dizer como um poema que merece inúmeras leituras para ser decifrado, e vai adquirindo forma pela multiplicidade de detalhes de sua fisionomia que vão se acumulando no correr do texto, fachadas, portas e janelas, salas, quartos e corredores, alpendre, quintal e quarto dos escravos, também ferro, cobre, cristais, materiais que edificam e decoram a casa. O Palacete vai se revelando como presença dotada de corpo e alma pela função de uma série de instantâneos armazenados na memória do menino. É uma presença visual e material, sobretudo, mas também realidade sonora, tátil e olfativa. Ele possui dois corpos, o principal e o dos fundos, além de conter uma atmosfera de valores, de possuir estilo, uma graça quase feminina, e personalidade austera, todos esses traços que passam despercebidos para parte daqueles que frequentam a casa, mas não a conhecem de fato. A ênfase do texto não está posta na ação, como em geral ocorre nas narrativas, mas recai sobre a superfície do mundo que o olho consegue capturar. E os termos eu estou retirando da Svetlana Alpers, não é na arte de descrever. Tiers diz, eu não quero escrever um romance, eu quero dizer a verdade ou focalizar a imagem verdadeira. Mas quem registra essas imagens, quem fala delas, ou quem é este eu, entre aspas, que ampara um texto de deliberada dicção memorialística? O problema é tematizado, mais de uma vez, ao longo do relato, o menino é um ser destacado do homem maduro que enumera e transcreve impressões de um mundo ou outro, de um mundo distante. A outra pessoa desse livro, diz Tiers, é o menino que eu fui. Ou em outra passagem, o que vejo e conto são as emoções de um menino que há muito conheci, e de cujas impressões, diante do palacete, guardo a nítida memória. Então, para dizer que essa unidade do eu é interpelada pela presença do outro que o constitui e dele se separa. Não se trata de um eu que narra e diz eu me lembro, mas de um ser compósito, inseparável de suas relações com o menino e também com o palacete. Mas é interessante observar que esse eu que escreve no texto impressões e sentimentos de outrem, no brevíssimo capítulo final, não por acaso denominado A História, ele vai se assumir como narrador no sentido benjaminiano do termo. Aí ele coloca para si a tarefa de transmitir uma tradição, de deixar a crônica de um período histórico, o Barão, o Segundo Império Brasileiro, a cultura de açúcar, o Estado do Rio, a escravidão. Registros históricos que encontram no palacete o seu centro irradiador. É a casa que engendra, que dispara essas histórias. As palavras com as quais ele fecha o volume dizem, talvez se não fosse o menino, um grande ouvido caísse sobre os seus muros. Alguém precisava, pois, vir contar o que o palacete foi, o que foi a sua beleza e a decadência que estranhos lhe impuseram. Alguém que, tendo convivido com ele, restasse fiel à sua memória para narrar, como orácio no fim de Hamlet, a triste vida de um príncipe infeliz. Este, na verdade, foi o meu papel. lição 2, espaços da memória. O livro contém uma reflexão sobre a memória que se mostra fundamentalmente nas relações com o espaço, embora, evidentemente, ela se ligue, essa reflexão se ligue também ao tempo, como não poderia deixar de ser. De saída, podemos dizer que as memórias de infância confundem-se com a casa, que fornece a matéria mesma da rememoração. No palacete se acumulam e se espacializam nos seus cômodos, nos seus objetos mais diversos, camadas de memórias. Lembrança dos tempos do Barão, lembrança dos hóspedes que transitaram pelas salas, do celular transformado em hotel, as próprias recordações do menino. Então, não me parece também despropositado observar que o Thiers reedita no seu relato uma espécie de técnica clássica das artes da memória, precisamente aquela que combina imagens e lugares. O locus da memória, no caso em questão, é arquitetônico, caro, a mnemotécnica antiga. E pelos olhos do menino, o Thiers, então, visita o palacete de sua infância, como faz o orador no mundo antigo, que enquanto faz o seu discurso, percorre na imaginação o edifício da memória, depositando imagens em cada lugar específico, de modo a recuperar os argumentos e sua ordem. Ao circular pela casa, o menino, sempre observado por Thiers, associa a cada um de seus cômodos e a cada um de seus detalhes construtivos, imagens e sentimentos, o que o permite realizar associações e recompor experiências. Quarto escondido, o cofre enterrado, a prisão dos escravos, a madeira dos peitoris, as tábuas, traves, a cerâmica das telhas e tijolos, o ferro da sacada e do portão, enfim, ele diz, de cada encontro com uma matéria, permanecia um resíduo que se assemelhava a resíduo semelhante, preso a outra matéria e a outra experiência. O Palacete é, a uma só vez, arquitetura afetiva, lembrada e sonhada, real e imaginária. E o exercício espacial da rememoração, traduzido no retorno à casa e nos deslocamentos por seus interiores, é reencontro e recriação do menino que Thiers foi um dia, assim como da casa em que viveu. Na verdade, que o seu compromisso deliberado no relato é inseparável da invenção, embora ele faça um esforço de contê-la, mas sabemos que a invenção é inerente ao trabalho da memória, mas ele, enfim, no relato há uma espécie de tensão entre essas duas coisas. Mas é possível dizer ainda, e para encerrar essa segunda lição, que a memória se apresenta também no livro como deslocamento no espaço, quer dizer, como viagem a um outro mundo. O menino, ele diz, é ser destacado de mim, com reações que não são as minhas e que está num mundo distante a que já não pertenço. E, além de terra estrangeira, eu diria que o universo da infância é também o mundo dos mortos, afinal, o menino morreu, ele declara. Terceira lição, os movimentos do tempo. Os tempos que o relato movimenta são diversos, referem-se às temporalidades depositadas nas coisas e nas construções, aos tempos espacializados da memória, como eu acabei de dizer, mostram-se também nas fases da vida, inescapáveis ao olhar do autor à infância, que corresponde ao menino, cujo ser define-se pelo cotidiano, dividido com palacete. Palacete, adolescência, quando, então, projetos de futuro encontram tradução no abandono progressivo da casa, a maturidade, que corresponde ao tempo do autor quando está escrevendo o livro, e a velhice do palacete. O menino já o conhece velho, ele tem visíveis sinais de desgaste, ele é de um branco já meio velho. No presente do menino, encontram-se repartidos também o tempo do dia, da luz, dos movimentos e ruídos das pessoas, e o da noite, em que a escuridão e o silêncio tomam a casa. A noite corresponde também à velhice do palacete, fiel aos seus cabelos brancos. Ele distingue ainda o presente vivo e o passado morto, o tempo da casa dos antigos donos, que é para ele um tempo parado, já que ele não o pode movimentar. Outros regimes de temporalidade, se mostram precisamente em dois capítulos, notas sobre o tempo e a história. Nesse último, ao qual me referi antes, as histórias da região, da escravidão e do barão, convocam o narrador a contá-las. Ele recebe uma herança, essa história, e quer legá-la ao futuro. Na nota sobre o tempo, por sua vez, Thiers anuncia o tempo concentrado da memória involuntária, dirá o Proust, cujas imagens mostram-se condensados de eventos e temporalidades diversas. Nele, um dia, contém anos de elaboração infantil, sintetizando impressões que sobreviveram e se acumularam. Vou citar um trechinho, ele diz, hoje parece que um menino descobriu tudo em 24 horas, por um ato de súbita revelação, como acontece na criação poética. Sei, no entanto, que a unidade de tempo dessa descoberta não é um dia, mas pelo menos 10 anos. E se falam em 24 horas, devemos tomá-las no sentido em que pode ser considerado o dia em que está no Gênesis. As imagens mnemônicas, como as divinas, revelam-se como criações súbitas, sugere o trecho citado, velando, de certa forma, o lento trabalho da elaboração psíquica e aquele da escrita literária que engaja a observação detida e profunda das impressões, ora vagas, ora nítidas, do menino. Ainda que envolva labor lento, o ato da escrita é disparado ele também por sentimentos que enrompem instantes muito precisos que desencadeiam outros, uma espécie de viagem associativa no tempo e no espaço. Mais uma vez, recorro às palavras dele, ele vai dizer que são sentimentos como esse, nascido nesta noite, precisamente, a que retorno a fim de reencontrar o menino que me levam a outros, que a casa, a outros momentos, que a casa igualmente fazia nascer. Assim, longe de oferecer a grafia de uma vida que se desenrola, segundo a ordem sucessiva dos anos, o menino Palacete dirige-nos aos anacronismos, aos tempos estratificados, que se curto-circuitam nas imagens, na memória e na criação literária. Quarta lição, essa é a última e eu encerro. Espectros. Vou voltar à fala da Clara, que tanto me inspirou quando ouvi ontem. O menino morreu, não é? Mas sobrevive com os espectros da casa e dos que por ela passaram, na memória e na imaginação do autor, que retoma suas impressões e emoções, como ele declara mais de uma vez, uma espécie de estribilho. A casa guarda vidas diversas que com ela estabelecem relações diferentes, aos hóspedes, aos transeuntes, cacheiros, viajantes, mascates, quitandeiros, poetas, gente de teatro, uma série de tipos, de campos dos coitacazes também, que formam uma multidão, ele diz indiferente ao Palacete, porque para eles ela é apenas uso, espaço de uso, morada ou hotel. Há também a mangueira, testemunha ao mesmo tempo viva e muda de tempos antigos, mas ao contrário do barão, dos escravos e de outros, que de certa forma abandonaram o lugar, a mangueira permaneceu, porque ela de fato pertencia ao Palacete, aia fiel ao seu senhor. Ainda morcegos e ratos, presenças importunas, que mesmo banidas, logram sobreviver e proliferar, escondidas em cantos e frestas. Mas são os seres invisíveis, os mais presentes e os mais ativos na casa. Ameaçadores, eles movem coisas, eles fecham portas, eles impedem passagens, fazem ruídos, os ruídos em geral vêm deles. Eu fiquei pensando, convertendo o lugar em focos de angústias e medos para o menino. Dentre eles, a alma do barão protagoniza essa espécie de teatro de sombras, mistério disperso, que escapava, não é a alma do barão, que escapava a disciplina do espaço e que flutuava como um som por toda a casa. E a alma do barão eram também atribuídos fatos extraordinários, por exemplo, um hóspede que saía sem pagar a conta do hotel, o estalar de madeiras e móveis, as portas que teimavam em perrar e mesmo os mais céticos, não é que zombavam dessa presença invisível, podiam-na sentir nos lugares mais ermos e abandonados da casa. O morto estava ali, eternamente vinculado aos muros que fizeram erguer e dos quais irradiava a força de um passado desconhecido. A alma do barão ligam-se também os fantasmas dos escravos que viveram ali, que podiam retornar a esse espaço em que sofreram precisamente ao quarto, que ele chama de prisão dos escravos, para executar algum tipo de vingança. É interessante pensar, eu vou pular um trechinho, que os espectros da casa, que estão reunidos precisamente no capítulo Mistério e Fantasia, e eu acho que eles possuem dupla inscrição na economia do relato. De um lado, vão conferir ao texto um tom de crítica social, reenviando o leitor à história. Trata-se, nesses trechos, do reconhecimento expresso da violência, da injustiça da escravatura e das diferenças de classes sociais inscritas na sociedade. De outro lado, essas presenças dão ao texto ares de fábula, pela reedição de tópicos clássicos dos romances de fantasmas, que subvertem a verossimilhança, como em certa tradição do romance gótico, e também tópicos clássicos das histórias infantis e contos populares, que fazem proliferar assombrações a urnas do outro mundo e entes fantásticos. Eu abro um parênteses aqui para um comentário adicional, mas que me parece que foi importante para entender o livro. Um ano após a publicação do Menino do Palacete, Gilberto Freire publica Assombrações do Recife Antigo, que contém um longo segmento sobre casarões assombrados por fantasmas domésticos, alguns deles barões. Esse livro é genial. Nessas histórias, observa-se frequentemente a existência de tesouros enterrados, muitas vezes ligados à avareza do fantasma em questão. Lembro que o menino também topou um dia com um cofre enterrado no palacete, que ele supõe ter sido um objeto onde os escravos escondiam o dinheiro que roubavam do barão. Ricardo Benzaquem de Araújo, que fez uma leitura, como sempre iluminadora, desse livro do Gilberto Freire, nota que nessas histórias tradicionais, a aparição desses seres sobrenaturais se associa em geral à quebra, a uma certa quebra de norma, à avareza, à ausência de caridade ou assassinato dos escravos. Observa ainda que nessas narrativas, o sobrenatural é sempre uma perseguição do presente pelo passado. A Clara trouxe isso ontem. E o menino, diante do palacete, confirma a hipótese. O morto estava ali, eternamente vinculado aos muros que fizeram erguer e dos quais irradiava a força de um passado desconhecido. Queria notar também que as relações estreitas entre crianças, fantasmas e assombrações que o livro do Thiers tanto enfatiza, permitem que retomemos o problema das continuidades e descontinuidades entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Problema sobre o qual Agamben se debruça na leitura que faz do suplício do Papai Noel, o texto do Lévi-Strauss, e ele faz essa leitura muito iluminadora, eu estou apenas começando a estudar o texto, Infância e História. E ele vai dizer se a morte não produz diretamente antepassados, mas seres instáveis, larvares que transitam, por isso a necessidade dos ritos funerários, que conduzam os mortos definitivamente com outro mundo, o nascimento, que é outro momento crítico para qualquer sociedade, não produz diretamente homens, diz o Agamben, mas crianças, que em todas as sociedades têm um estatuto diferencial. Assim, se adultos e mortos pertencem à mesma ordem, a dos significantes estáveis, continua ele, as crianças, como as larvas, são significantes instáveis, que carregam a ameaça de transformar-se em seu oposto. Daí a importância dos ritos de iniciação, que, como os fúnebres, visam justamente transformar esses significantes instáveis em estáveis, inscrevendo esses seres no tempo e no espaço. Enfim, esse é um ponto, como disse, apenas anotado, e eu passo rapidamente à última lição, que eu chamei de Infância e Modos de Conhecimento. A viagem ao mundo da infância, empreendida por Chess, traz consigo a reflexão sobre um modo de conhecimento específico, que ele explora detidamente ao longo de todo o relato. Diante do universo infantil, terra estrangeira, ele se depara com um espírito filosófico específico das crianças, uma sabedoria livre em espírito, com um olhar sem manchas, sem julgamentos feitos pelos adultos para embaciar a sua visão. A liberdade dos olhos infantis aliam-se à curiosidade contemplativa e à sede de aprendizados que engendram pesquisa minuciosa. O menino percorre os espaços da casa, toca, sente, examina cantos, corredores e ângulos, como se estivesse, ele diz, com uma vela na mão, para conhecer os trançados retilíos dos barrotes, os pormenores e detalhes da construção, aos quais os adultos não dão atenção. A imaginação é outro elemento fundamental do pensamento infantil, na base de um estilo reflexivo particular, que se abre na direção de criações imprevistas, como, por exemplo, a que converte em alguns momentos o palacete numa grande embarcação. O aprendizado da casa e com a casa, eu diria, é também e sobretudo formação de um mundo íntimo e de uma forma de sensibilidade que vão se desenvolvendo entre um misto de medo e prazer. O palacete encerra um universo e descortina outros, também a paisagem da cidade e da região que vão se mostrar por meio dele. Ele é uma espécie de referência e marco de entendimento de todas as coisas do mundo para o menino. Assim, as janelas deixam ver a rua Barão do Amazonas e da Boa Morte, também o Beco do Barroso, como se a cidade e a paisagem circundante dependessem do palacete para existir. É muito interessante também a luz, o céu, todo o seu aprendizado do mundo passa por esse marco e referência. Muitas são as lições que o menino retira do palacete das relações que estabelece com ele. Tiesse faz questão de repetir ensinamentos éticos e estéticos que são dimensões centrais do pensamento infantil. Benjamin discute isso longamente em vários de seus textos sobre o assunto. E esses ensinamentos se fazem presentes nesses aprendizados diários do menino, aprendizados de natureza distintas, da concretude, forma e beleza das coisas, também de sua antiguidade e de sua história, aprendizados de vida e morte, conhecimentos que se expressam em imagens condensadas e impactantes, nascidas do encontro entre dois seres, imagens que Tiesse coleciona e descreve e das quais adulto extrai ensinamento. E ele diz sou eu que retomo as suas emoções, as emoções do menino e abro para o meu próprio entendimento atual nesta linguagem adulta o que sem palavras se realizou naquela alma. Eu diria para encerrar que eu retomo aqui muito livremente essas lições do menino e daquele que assina esse livro primoroso, é uma espécie de joia rara, destacando alguns pontos que, enfim, que essas lições do menino e do Tiesse me sugerem em função de caminhos outros das minhas pesquisas, caminhos como vocês viram ainda muito tatiantes, inconclusivos, que eu espero poder desenvolver também para que o livro possa engariar novos leitores, porque eu acho que ele merece. Obrigada.